Aí ó, o portal de Holambra. Aí tem um... Fiquei sabendo que tem um pavão ali. Vamos ver o pavão, a fazendinha. Bonita, hein? A vista. Aí aqui o outro lado aqui, ó. Cadê o pavão? Ah, tem um pavão aqui em algum lugar aqui. É, aqui dá pra pegar tudo, ó. Aqui a selfie fica legal.